Fala, senhores! Professor Fogaça com vocês aqui com mais um podcast, podcast Fogaça aqui, com o nosso convidado agora dessa vez, Soldado Ramon, com a gente aí. Fala aí, Ramon, se apresenta aí. Fala, galera, beleza? Soldado Ramon aqui, da Nana Cia, a gente pere. É, prazer estar aqui. Já tem um tempinho que a gente está tentando organizar isso aí, né, Fogaça? Sim, correria demais, né? Mas agora vai dar certo. Tamo aí. Bacana. Conta pro pessoal aí, Ramon. Vamos deixar você falar aí. Conta aí um pouco sobre a sua trajetória. Vamos lá, o que você fazia antes de ser polícia? Conta pra gente aí. Cara, minha história de vida aí, ela é um pouquinho longa, mas vamos lá. Eu desde moleque, né, velho? Lá, trabalhava aí desde os 12 anos, num programa lá em Goiânia. Lá chama Cezan. Acho que você vai saber qual que é. Aí acabou que comecei a trabalhar no carretório lá, depois fui contratado, depois... Cezan era tipo aqueles programas lá que tinham IEA. Pra Cerrado, você lembra? Pra Cerrado, lembro. Lembro, Cezan era bom, né, cara? Lembro demais. Aí o meu primeiro emprego foi no carretório lá, tabelonato de notas. Aprendi demais. Aí acabou, acabei que eu fui contratado lá. Fiquei um tempinho lá. Aí depois disso comecei a trabalhar com um ramo de telefonia, de plano empresarial móvel e tal. Você era calcinha, Fio? Não, não. Só que era na parte empresarial. Qual que era a ideia lá? A gente viajava muito. Viajava de segunda a sexta, voltava no final de semana e continuava viajando de segunda a sexta. Aí, ou seja, como era de Goiânia lá, acaba que o entorno de Goiânia ali, entorno de Brasília, eu conheço tudo. Porque eu viajava aqui no Rio de Janeiro, entendeu? A ideia lá era bater empresa em empresa mesmo, no pezão mesmo e vender os planos de celular. Aí depois, depois disso, eu peguei. Chegou uma época que a gente juntou uma grana, ganhava bem na época lá, vai com isso. Aí eu e um amigo meu, a gente resolveu virar sócio. Falei, vamos tentar montar uma empresa dessa, um ramo empresarial. Desenvolvendo o que você desenvolvia, essa questão de vender planos e tal. Entendi. Aí, beleza. Aí até que a gente, uma época a gente conseguiu montar uma empresa nossa lá, tinha uns 10 a 15 funcionários. Só que aí acabou que com o tempo o trem foi ficando defasado. E acabou que aí eu falei, ah não, cansei disso. Eu lembro que eu tava com 24, 25 anos. Isso. Aí eu peguei... Você foi aprovado com quantos anos? Você tinha quantos anos? O primeiro concurso que eu fiz, na verdade, fiz dois concursos. Foi um de agente pentecer temporário. O PT lá e depois... Foi, foi em 20, eu tinha 24 anos. 2015, se eu não me engano, mais ou menos por aí, 2014, 2015. Aí eu peguei e falei assim, ah, eu cansei de empresa privada, tava grilado demais, aquelas coisas, tava passando rara demais. Falei, vou começar a estudar. Comecei a estudar velho, depois de velho. Aí... 25 já. 24, 25 anos. E na época, quando você começou a estudar, você tinha só o médio? Ou você chegou a fazer faculdade? Tinha só o ensino médio. Aí depois eu fiz o gestão de segurança pública. Aí você fez o gestão. Aí eu fui começar a entender como é que funciona, não sabia nada de direito, cara. Nossa, essa usada, só uma esposa mesmo, que é advogada, que ela... Aí ela foi me ajudando muito nesse começo. Aí, o que eu peguei e fiz? Falei, ah, vou começar no cursinho. Comecei no cursinho, não adianta, cara. É a primeira coisa que eu tenho que ir. Ainda mais quem não sabe de nada, não tem a morte, não sabe qual que é o caminho. O cara precisa de um direcionamento, né? Porque muita gente, você sabe, vai se virar sozinho, mas esse direcionamento acaba que economiza tempo e, na verdade, o cara contrata uma empresa pra facilitar pra ele, né? Se é atleta, depois, mais pra frente, a gente vai falar disso. Eu acredito que você tem acompanhamento e tal. E se você estiver sozinho, seria o mesmo resultado? Não, não, não. Eu costumo dizer até que minha vida de atleta aí, eu me lembro muito no começo, quando eu tava começando a estudar. Eu tentei pelo lado sozinho, entendeu? Eu falei assim, ah, vou começar, ah, isso também vou economizar mais tempo. Se eu for no cursinho, eu ficar vendo vídeo-aula, não vai dar certo. Eu economizo mais tempo estudando sozinho. Tentei. Até confesso que eu tentei uma época, só que chega um momento que não dá. Você fica meio que estagnado. Você fica estagnado, você fica, você não consegue saber pra onde, qual que é o rumo que você vai, qual que é as principais matérias, qual que é isso, qual que é... Então, assim, não adianta. Você tem que ter o norte, você tem que ter um cursinho, uma base ali, pelo menos você ter noção de onde que vai a sua direção ali mesmo, pra depois você seguir caminho, entendeu? E nessa época, você chegou a falar que você já tava em relacionamento com a Graciela, né? Já. Tá, então, e fala pra gente um ponto que é importante também. Tem muito concurseiro assistindo aí, às vezes o concurseiro tem relacionamento e tal. Como que era? Ela te apoiava? Ela era clara? Ela era sempre luta, apoiava totalmente. Apoiava. Assim, não adianta. Se você tiver uma parceira aí, se ela não te apoiar, já é meio... Já, já é complicado. Se você não tiver alguém ali pra entender, porque você vai levar tempo, as pessoas vai... Você vai privar de muita família, festa, amigo, né? Quando você estuda ali, se a pessoa que tiver foco mesmo ali, se é aquilo que ela quer, ela vai conseguir, de um jeito ou de outro. Com a ajuda das pessoas, não. Mas se tiver alguém pra te ajudar ali, você... Acaba que facilita, né, essa questão. Porque o contato mais próximo que você tem nessa época é com a pessoa que tá lá, que não tem relacionamento com você. Então, se essa pessoa ainda não te ajudar, você tá lascado. E tipo assim, as pessoas pegam e falam assim, ah, comecei a estudar, mas eu vou começar a estudar depois de vinte e tantos anos. Não tem tempo, cara. Se você quiser, você consegue, entendeu? Eu mesmo comecei... Eu comecei depois de velho, né? Mas eu comecei com vontade própria. Isso não, eu cansei de empresa privada, não aguento isso aqui mais, eu quero estabilidade. E comecei do zero ali. Do zero. É porque essa questão que você falou aí, é meio que o cara sempre... Ele olha o do outro, mas ele não olha a caminhada dele, né? Então, ele sempre é tipo assim, você acabou de... É, a grama do vizinho. Você acabou de falar em que você começou a estudar praticamente com vinte e quatro, vinte e cinco anos, né? Foi, foi. E eu tenho certeza que na sua cabeça, cara, quando você começou a estudar, talvez você viu um cara mais novo, você fala, nossa, por que eu não comecei a estudar com vinhos? Nossa, isso é a principal coisa. Com vinte e um, não é? Por que eu não fiz isso? E eu sou um pouco mais novo. Você foi aprovado aqui na PM de Minas aqui com vinte e seis? Vinte e seis. Com vinte e seis. Então, foi aprovado com vinte e um. Tinha acabado de fazer vinte e um. E bem mais novo. Nossa, e era o que você queria. E era o que você queria mais novo. Não, o meu pensamento era quando eu vi os caras de dezessete saindo das coisas. Justamente, essa é de zé também. Sempre tem um cara que, tipo assim, que, então, do mesmo jeito que você olhava a grama do vizinho que era mais novo, eu também olhava a grama do vizinho. E o cara de trinta, que é... Não, vou falar melhor. O cara de trinta e cinco, que já não dá mais pra PM, ele olha e fala, não, velho, por que eu não comecei a estudar com vinte e seis? Então, senhores, nunca é tarde. Nunca é tarde. Vocês têm que entender que a gente tem que iniciar. Cara, passou dos tempos não dá PM, tem polícia penal, tem polícia civil, tem diversos outros concursos que você não vai perder a sua oportunidade, você pode ficar tranquilo. Mas o que não dá é pra ficar só falando, tipo, ah, não, pra mim não dá, eu queria estudar quando era novo, sempre foi meu sonho. Uma hora eu vou começar a estudar, uma hora, uma hora. Se não colocar em praça, você não vai. Na verdade, funciona o seguinte, cara, se você, é como tudo na vida, né? Se você não tiver foco ali e disciplina, nada, nenhum projeto seu vai dar resultado. Você tem que colocar, é colocar aquilo ali, eu vou fazer isso e pronto, e acabou, vai lá e faz. É isso mesmo. Dependente do tempo que vai levar, tem gente que consegue observar as coisas mais rápido, tem gente que não consegue, eu lembro que eu costumava ouvir muito e falar, você tem facilidade pra decorar, facilidade, depois você lê o trem mais de mil vezes. É aquela coisa de sorte, né, cara? Acho que assim, todo mundo fala que dá grama do vizinho e dá sorte. Todo mundo, quando você tá estudando, todo mundo taca pedra, todo mundo vai lá e critica e tal. Tem até uma assimilação que é feita, não sei se você já viu isso na escola e tal, o pessoal fala que é mais ou menos assim, por exemplo, igual a lagarta, a lagarta que vira uma borboleta e tal. No momento que ela tá lagarta, ela tá igual a todo mundo, igual a massa, tá todo mundo, normal. Aí quando ela passa por aquele momento de casulo, que é como a gente, no momento que tá estudando e tal, todo mundo critica, né? Todo mundo critica. Aí depois, ela passa por aquele momento de casulo e ela vira borboleta, né? É, justamente. Ela vira borboleta. Só que aí o que acontece? Quando ela vira, todo mundo acha bonito, nossa, que bacana, borboleta e tal. Por que que eu não fiz isso? Por que que eu não fiz isso? Todo mundo admira, todo mundo paparica, todo mundo puxa o saco, mas ninguém quer passar por aquele momento de casulo. Não é que é uma situação nem nada. O cara quer ficar igual a lagarta, comendo e cagando, de fio não faz mais nada. Quer pular etapas. É, quer pular etapas. Isso. Não adianta, mas assim, uma das coisas que eu aprendi, aprendi desde quando eu comecei a estudar, é que tudo você tem que ter planejamento, foco e disciplina. Se você quiser aquilo ali, cara, você vai conseguir, ou mais cedo ou mais tarde, mas você vai conseguir aquilo ali, entendeu? Claro. E com o tempo, quando você vai começando a estudar ali, você acaba que você vai desenvolvendo técnicas, você vai, você mesmo vai perceber na alga assim, ó, tem facilidade com isso, já tem facilidade em interpretação, já tem facilidade em lei seca, já tem facilidade, entendeu? Aí você vai por aquele caminho mesmo. Vai. Massa, bacana demais. Então foi muito importante essa questão do material especializado, material de qualidade, um curso preparatório, ou seja, um acompanhamento, né? Bacana, top demais. E como que foi aí a questão de, vamos trabalhar por etapas aí, vamos caminhar por etapas aí, para o pessoal ir acompanhando. Aí, no caso, você veio de Goiânia então, você não é de Minas Gerais, você veio de Goiânia. Goiânia, cara, na verdade lá, eu comecei a estudar para o concurso, aí, teve um concurso de agente potenciado temporário lá, eu falei, eu vou fazer para testar. E tipo assim, estava no começo. Você fez o VPT anterior que teve ao concurso da Pena de Minas? Foi. Foi, acho que foi o segundo anterior. Entendi. Segundo anterior, que eu cheguei, que eu fiquei um ano mais ou menos de VPT. E tipo assim, na época, antes de eu ser VPT, agente potenciado temporário, eu peguei, eu estava trabalhando com outras coisas e tal, e tipo assim, acabou que, que era toda dificuldade, todas as pessoas, trabalhar e estudar. Mas mesmo assim, eu continuei naquela ali, aí eu falei assim, não, vou passar de temporário, que a escala era 24, 72, ou seja, trabalho o dia, e foco os três dias, três dias, eu fico estudando ali o tempo todo. E era isso que eu fazia, e era isso. E a ideia, era passar no concurso da polícia, entendeu? Só que eu queria a polícia de Goiás. Só que não saia o concurso, foi autorizado, o concurso, 2015, não me engano, 2015, foi autorizado, maior concurso, senhores, aquela expectativa gigante dos goianos lá, e não saía esse concurso, mas foi autorizado, o governador autorizou, publicou as vagas lá, e todo mundo ficou doido, os cursinhos todos encheram, porque o cara só vai com a autorização, porque a gente estava aberto, aí todo mundo correu atrás, só que não saiu o concurso, e nessa época saiu o edital, que salvo engano, é final de julho, eu acho, saiu o concurso, que foi o nosso concurso, que a prova foi em dezembro de 2015, e o curso de formação iniciou em julho de 2016, top, top. A curiosidade que eu lembro, é que a gente tem que ter paciência, questão de ansiedade, é uma coisa que come a gente por dentro, que te leva a fazer o desespero ali, certo? Eu lembro que quando a gente estava estudando para esse concurso aí, da polícia, como eu disse, eu queria o concurso da polícia de Goiás, só que aí não saiu, estava aquele lenga-lenga lá, acabou que não saiu, eu peguei e falei assim, já tem uma gama de estudo aqui, saiu para a PMG aqui, eu falei, eu vou fazer lá, e seja o que Deus quiser, peguei e fiz, graças a Deus eu passei e tal, consegui, mas eu lembro, vai para você ver, tanto que é a questão da ansiedade complicada, que vários amigos meus, pegou e falou assim, que o concurso da polícia de Goiás, foi sair um ano depois, a gente estava no curso de formação, estava no curso de formação, aí uma galera, um monte de amigo meu, pegou e falou assim, não, não vou fazer mais, existiu, parou de estudar, e hoje esses caras, você vê o tanto que eles arrependem, as pessoas têm que entender, que concurso não é assim, você tem que ter, quanto mais tempo você tem para estudar, melhor, melhor, mais você vai estar preparado, faz aquilo para fazer uma vez só, entendeu? O maior problema, é que o cara, às vezes, vamos supor, ele passa por um período de preparação, prévio, com o edital aberto, porque ele começou com o edital aberto, já começou no 12, aí ele pegou o bonde andando, e já queria sentar na janela, difícil, mas aí beleza, o cara parou, por exemplo, vou citar um exemplo prático, que está acontecendo nesse momento, o cara entrou com o edital aberto, aí o cara entrou com o edital aberto da PM, vamos supor, na última prova da PM, teve só dois meses para estudar, não tem o tempo, o cara não passou, já saiu o edital da penal, então dá para o cara fazer o quê? Continuar estudando, aproveita os dois, continua, só que o que a maioria faz? A maioria é parecida? Sim, concurso muito semelhante, mas o que a maioria faz? Talvez o cara fale, não, não quero prestar esse concurso da penal, vou esperar o próximo PM, aí ele para de estudar, e espera o edital de novo. Cara, se fosse o mesmo assim, a ideia era o quê? por mais que eu não quisesse o concurso da penal aí, eu pegar, fazer a prova, questão de teste mesmo, saber como é que é, a banca, até porque uma coisa, é eu falar, não, não quero, ou não tenho interesse nesse concurso, outra coisa, eu estar aprovado, ter uma oportunidade, estabilidade, de ganhar um salário bacana, estabilidade, a escala é até melhor que a nossa, então é um concurso muito bacana, que se o cara falar que não quer, ainda compensa ele ir lá e fazer, e garantir. É um concurso assim, polícia penal hoje, é um concurso, já trabalhei com isso, é um ramo bom, você tem uma experiência muito gigantesca assim, que polícia nunca vai ter, que trabalham no sistema carcerário. É diferente, né? É diferente, totalmente, você pega, só para você ter noção, hoje, hoje, tanto que é na época, que era de impendenciário, a maioria das coisas ali, eu levo com o meu dia de polícia hoje, porque tem gíria lá, que muitos polícias não sabem, que é de dentro da cadeia, entendeu? Que acaba que você pega, tudo é experiência, mais pessoas internas mesmo, bacana, top demais. E conta para a gente aí, como que foi essa adaptação aí, depois de formado, em relação, aí você começou, você formou, a gente formou no caso, a gente formou juntos, a gente fez o mesmo curso de formação, a gente foi de Goiânia, o Raul foi de Goiânia, fases raladas do concurso, para quem acha, inclusive, que a fase mais ralada, é a prova objetiva, vocês sabem que nada, estão enganados, estão enganados, porque, falei a mão, o tanto que é ralada, as outras coisas, e o tanto que você cria uma ansiedade, que parece que você não tem vida, e você passa da primeira, e quando você chega na segunda, pode ser um taf, que para mim era tranquilo, para o Ramon era tranquilo, cara, o medo é o mesmo, para pior, para pior, cada vez que passa, é a mesma ansiedade, você fica sempre com os períodos, de uma fase para a outra, lá sempre com o na mão mesmo, desse jeito, não é? Não adianta, vou te falar, só quem passa por isso mesmo, que vai entender, a parte mais fácil, é a parte objetiva, sim, é porque você está no conforto, da sua casa, estudando, quando chega nas outras fases, você tem que deslocar, você vai ter, os gastos até, aquela correria, aquela concorrência, só uma curiosidade, talvez você não vai lembrar disso, mas eu lembro, a raiva que eu passei também, quando a gente estava, você foi comigo, a gente foi fazer o TAF junto, lembra? 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 Foi eu, você, o Cacheta, o Nascimento? Uma galera, uma galera, aí beleza, eu estava no carro da minha mãe, eu estava no carro da minha mãe, a gente chegando em BH, e tipo assim, o TAF era o outro dia, eu voltei com você, eu voltei, eu voltei, eu fui acho que de ônibus, eu fui de vanco, graças, machado, eu voltei com vocês de carona, aí beleza, eu ia no carro da minha mãe, só para você ver, a gente tem que estar preparado, para tudo, porque a gente foi indo para BH, porque as bases foram todas em BH, a gente já foi um dia antes, falou assim, vamos um dia antes, e já chegou, e já era tipo assim, umas 10 horas da noite, que era a previsão de chegar lá, a gente chegando em BH assim, aí na hora que veio um cruzamento lá, tinha um sinaleiro assim, um cara charadaço lá, noiado lá, e atravessou o sinal vermelho, e eu peguei, passei, ele bateu bem o TAF, e tipo assim, o TAF era 6 horas da manhã, moço, rapaz, eu fiquei grillado demais, aí eu já fiquei ansioso, parece que já não vai dar certo, já é um sinal, já não sei o que, aí você já começa a ficar grillado, chateado, mas acabou que no final, cara, essa questão de fases também, você falou de um ponto importante, todo mundo tem uma historinha, para contar dessa questão de fases, a minha foi mais ou menos conturbada desse jeito, na questão da prova objetiva, primeira coisa, cara, você vai fazer a sua prova, vai quietinho, sozinho, beleza, não vai com família, vai sozinho, caladinho, não sai, não inventa de sair na cidade que for lá, vai curtir, não, é fazer prova, é o objetivo, eu fui com família, eu fui com família, não sei como é que você foi fazer, só para o objetivo, mas eu fui com família, eu não tinha essa experiência, era o primeiro concurso, então meus pais foram, aí a gente ficou na cidade próxima, aqui em Berlândia, que eu estava, e na casa de uns conhecidos, ia ter uma festa de aniversário, nesse dia, desse jeito, uma festa de aniversário, e eu querendo dormir, porque eu estava, o dia está demais, essa prova era a minha prova, eu estava preparada, era a minha prova, você sabe quando você está preparado, sim, só que o que acontece, cara, a galera estava na farra lá, até 3, 4 horas da manhã, até 3, 4 horas da manhã, na época, eu não tinha comido sozinho, até meus pais, estavam na festa, acontece, foram dormir tarde, a gente saiu atrasado, todo mundo tinha bebido, e tal, aí a gente foi, o que acontece, eu não queria nem dirigir, cara, para não ficar naquele clima de ansiedade, e tal, eu tive que dirigir, porque todo mundo tinha bebido, então eu tive que dirigir, meu pai passando mal, tendo parado toda hora, cara, não, pensa, foi tipo um acidente, então você já vai, tipo assim, eu não conheço o Berlândia, a gente se perdeu, meu pai parando, passando mal, tal, então foi muito complicado, cara, não vai com a sua família, ou então vai quietinho, soca no hotel, e fica lá esperando para fazer a prova, já reserva o hotel antes, já deixa tudo, se você puder evitar de aborrecimento, é tudo importante para a prova, até questão igual, imagina se o Carlos, se fosse um dia psicológico, não, se fosse um psicológico, com certeza ia dar ruim, com certeza ia dar ruim, foi pela questão da preparação, é o que eu sempre falo, não sei se já ouviu o sistema, eu sempre falo para os alunos, o pessoal fala quando a gente é aprovado, quando você é aprovado, tal, todo mundo que criticava, que tacava pedra, agora você tem sorte, não é? Mas eu costumo dizer que sorte é em conta de dois fatores, e acontece com você agora, você está no esporte, sorte nada mais é do que em conta de dois fatores, a preparação com a oportunidade, não adianta eu ver um concurso, que é a oportunidade, e você não está preparado, não vai ter a sorte, porque você só tem um dos lados, também não adianta você estar muito preparado, e não vem concurso, igual a gente estava lá no Goiás, esperando quando você não sair, isso, aí a pessoa pega e desiste, isso, aí a pessoa se desiste, se desiste, se frustra, então, é em conta desses dois fatores, muito bacana isso, você tem que estar preparado para isso também, a questão de ansiedade mesmo ali, não sofrer pelo que não está acontecendo ainda, sim, bacana demais, e conta para a gente aí, um pouco dessa transição sua aí, de polícia, com atleta, agora que você desenvolve as duas atividades aí, então, a gente formou em 2016, 17, 17, 17, aí, e tipo assim, eu entrei na polícia, já querendo ir para especializado, era o meu sonho e tal, e como sempre, eu colocava os objetivos à frente aí, beleza, aí a gente formou, eu peguei, e especializado aqui, de Uberlândia aqui, é o GER, né, antiga, você fez o curso do GER, fiz o curso do GER, na verdade, quando eu entrei lá, quando eu fui para o batalhão, na antiga, batalhão de polícia especializado, BP, aí já tinha um nivelamento lá, nivelamento para quem não sabe, é uma semana ali, você, talvez, puxa adaptação, canseira, a gente acabou de formar, e vocês já foram para o, já foi, já foi, aí acabou que, que a gente fez um nivelamento choque lá, uma semana de quebradeira mesmo, muito aprendizado também, mas assim, cansaço e física e psicológica ao limite, normal, é aquilo ali, aí, beleza, aí eu lembro que passou pouco tempo, não lembro os meses exatos, surgiu a oportunidade no curso do GER, aí eu peguei e falei assim, é isso que eu quero e vamos lá, aí foi lá, quase 40 dias ali, de curso de GER, cara, curso, vou te falar, curso, curso operacional, para quem acha que é a mãe, é que é a teta, é só quem vive aquilo ali mesmo, para, eu costumo até dizer o seguinte, ah, tem aquela parte lá do, que as pessoas veem, que tem mais ou menos noção, aquela parte do filme Tropa de Elite lá, além da parte do curso de formação mesmo ali, é o que eles mostram, é o que a televisão mostra, tem parte que não pode mostrar, mas, mas em si, assim, é um curso que você aprende demais, você tem muito conhecimento, não me arrependo, tenho muito orgulho de ter concluído esse curso aí, lembro que na minha época lá, foram, 40 ou 60 pessoas, não sei, lembro que formou a metade, a metade deu baixo, eu lembro que um amigo nosso, que está no curso de formação nosso também, de soldado, ele, tipo assim, era a última prova nossa lá de, de tiro, e faltava dois dias para você formar no curso, cara, o cara passou para aquilo ali tudo, passou todas as etapas, todos os extremos, fiz psicológico ali, faltando dois dias, a última prova ali, só passar e formar, ele pegou, ele conseguiu passar nessa prova, porque é, mas que o teste do primeiro ao último dia, é o último dia, é o último dia, mas assim, é um curso que graças a Deus, eu consegui vencer, mas essa etapa aí, hoje eu estou num lugar, que eu sempre quis estar, gosto muito de trabalhar, na onde que eu estou, que é a Leninger, depois desse, aí depois do gel, eu fui começar, assim, depois de estar estável, né, de estabilidade, eu fui começar a fazer as coisas, que era o hobby, que eu já tinha muito tempo, igual, já treino, faço musculação aí, há oito anos, sempre quis fazer, preparar para competição, atleta de fisicultura, turismo, só que na época, eu não tinha condição, né, aí acabou que, participei do meu primeiro campeonato, aqui em Bernalde mesmo, campeonato Superman, 2018, foi até lá na CDL, aí acabou que, primeiro campeonato, na minha fase lá, na minha categoria lá, tinha dez atletas, e tipo assim, eu nunca tinha feito isso, falei, vamos lá, a experiência é nova, vamos tentar ver o que dá, lembro que, a minha ideia era o quê? Eu falei, não, eu só não quero ficar aí, eu só ficar, pelo menos em pé, não tô feliz, acabou que eu conquistei de segundo lugar, cara, fiquei feliz demais, nossa, primeira competição assim. Cara, e olha, olha aquela questão de construção, né, que a gente tava falando do início, desde o início, aquela questão de construção, a galera, às vezes, você tem seus seguidores e tal, a galera, às vezes, começa a seguir, agora que seu perfil tá bombando, que você tá no auge e tal, só que, a galera acha que, tipo assim, que começou agora, que começou dali, mas igual você acabou de falar, a gente formou em 2016, você já treinava antes, o curso parou por conta da correria e tal, mas aí voltava, não dava, corrida, corrido demais, senhores, curso de formação é paulera, pesado, não dá pra fazer nada, dá pra fazer nada, é dedicação exclusiva mesmo, e depois você já voltou a treinar, você voltou, final de 2017, em 2018, com um ano e isso porque você já tinha o seu período de treino anterior, aí você começou a competir de lá pra cá, hoje a gente já tá em 2021, e você tá desde lá nessa construção e tal. Ixi, é tempo, isso daí, só pra você ter noção, igual, eu competi em 2018, em 2019, eu resolvi me preparar, falei assim, eu não vou participar de nenhum campeonato, porque eu quero pra ir pra vencer, ou seja, aí você tem que fazer um processo, cara, que a gente chama lá de off-seas, é o ser, comer, só pra você ter noção, eu tava comendo por dia um quilo e meio de arroz, cara, por dia, entendeu, fora a proteína aí, ou seja, eu subi de peso, na época eu tava com 78, eu cheguei até esse dia em 94 quilos, subi praticamente, quase 15 quilos aí, né, aí acabou que, isso é, é que nem a gente tá falando, isso é toda uma preparação que você faz, que vem de ano, eu lembro que em 2019 eu peguei e falei assim, não, não vou competir, 2020 foi a questão da pandemia, aí não teve competição, em 2020 eu falei assim, em 2021 eu peguei, graças a Deus eu conquistei, lógico, com o trabalho do outro também, conquistei as parcerias, hoje eu tenho parceria de suplemento, hoje eu tenho parceria com médico, com personal, eu tenho com farmácia de manipulação, eu também tenho parceria com a marca exclusiva de UE, cara, graças a Deus, mas isso é tudo, um tempo, tem um procedimento, tudo são, ou seja, respeitando as etapas, né, é aquela coisa que, das etapas, é na verdade aquela questão de, do cara tá no zero, e ele quer chegar no 10, sem passar, por quem tá no meio, do 1 até o 9, ele não quer passar, ele quer chegar já, aquele cara que, por exemplo, tanto o concurseiro, que quer estudar com edital aberto, em 3 meses, ele quer ser aprovado, e tanto também, o cara que tá entrando na academia agora do zero, o cara que tá, e já tem 6 meses, tá com aquele shape, tá com aquele shape diferenciado. Eu, assim, comecei a treinar mesmo, só pra você ter noção, a partir de 2018, que eu, que hoje eu falo, quem treina é quem, quem, fazer as coisas certinhas, diéria e tal, tudo calculado, foi a partir de 2018, ou seja, praticamente, todos aqueles anos atrás que eu treinei, eu joguei fora, assim, hoje é muito, hoje se você treinar, sem fazer uma dieta ali, só a chance de ganhar é muito pouca, o resultado é muito pouco. E as coisas da nossa vida também, são, além dessa questão de etapas, eu acho muito bacana, porque quando a gente começa a entender, e ver que pra dar resultado, a gente tem que fazer uma junção de vários fatores, são processos, as pessoas não tem compreensão de que, por exemplo, você faz uma dietinha padrão, dietinha padrão, e treina, mas você não tem tempo pra dormir, pra descansar, tá certo? O concurseiro que tá com um material bacana, tá estudando, só que ele trabalha, ele faz um monte de coisa, tá dormindo duas horas por dia, vai dar muito resultado? Cara, ele não sabe estudar. É claro que o cara, não é impossível, é claro que o cara vai ganhar, mas vai ter a qualidade daquele que estuda? Não. E o cara que só descansa, e treina lá, faz o treino padrão, mas não come, dá certo? Dá certo também. Não dá certo também. O resultado é muito pequeno. Senhores, não dá pra pular etapas, são vários fatores, são processos. São conjunções, né? São conjunções ali. É a mesma coisa, é que nem eu contei no começo. Eu tentei pular etapas, é o normal das pessoas. O brasileiro é assim, cara. Principalmente o brasileiro. A gente sempre quer o jeito mais fácil. É, o jeito mais fácil. Mas assim, eu aprendi do jeito mais difícil, ou seja, eu fiquei três meses estudando por conta própria ali, e praticamente perdi esses três meses, cara. Sim. Sendo que em um mês e meio, dois meses, no curso que eu tava fazendo lá, eu aprendi coisas que eu não dava conta de fazer. Sozinho você não consegue, Ainda mais quando é um ramo desconhecido, uma coisa que você não tem noção naquilo ali, você não consegue fazer sozinho. Você tem que pedir ajuda, você tem que pedir pinico. Aí existem essas formas. Alguém pra te ajudar, questão de cursinho, ou se não, alguém pra destruir. Não adianta, você tem que ter ajuda. Bacana. Você tem que ser humilde e falar assim, eu não consigo, me ajuda, qual que é o jeito mais fácil, qual que é o jeito menos doloroso, qual que é o procedimento. Ah, tem esse caminho aqui que é um pouco mais fácil. Então é lá que você tem que ir. Claro, é isso mesmo. E respeitar a sua palavra. A questão é modelagem, né? Você meio que modelar o caminho de alguém que já chegou lá, igual que aconteceu com você agora na questão do esporte aí. Você tem seus instrutores, você tem seus personagens aí e tal, e a galera que já chegou lá é muito mais fácil pra esse cara te passar o caminho do que você encontrar sozinho. Sem dúvida. mais fácil. Assim, eu costumo dizer que você aprende um dia a dia, todo dia você aprende uma coisa nova, entendeu? Hoje eu tenho uma pequena experiência no ramo de treino, academia, assim, mas assim, é aquela experiência que é o caminho do resultado, entendeu? Você nunca sabe demais, cara, e sempre você aprende alguma coisa com as pessoas, entendeu? É que nem eu falei, você tem que ter humildade em saber pedir ajuda, você tem que ter humildade em falar assim, não é por que que o cara tem, por exemplo, tem cara que é menor que eu, por exemplo, em questão de academia, mas o cara tem mais conhecimento que eu, tem que ir lá, ou senão as pessoas acham que o seguinte, quando você é forte e tal, é aquela pessoa sabe de tudo, mas nem assim também não, cara, nem assim também não. Porque na verdade, se o objetivo é um, o objetivo do cara talvez é outro, é só treinar por saúde, o cara não tá competindo, o cara não tem o objetivo de tão cheio grande e tal, só que quem tá olhando, é aquela coisa que o cara só olha a casca, né? Só o espelho. Só olha o espelho só, então, nossa, aquele cara tá maior, aquele cara sabe mais do que aquele outro. É a mesma coisa em questão de concurso, entendeu? Seu, seu, seu professor, cara, você aprendeu demais falando aí também. Sim, demais, demais. Tem coisa a coisa também, eu sou professor, mas eu sou professor da minha matéria, mas não é porque eu sou professor da minha matéria que eu sei todas as matérias. É a minha matéria, cara, direito é publicadíssimo. Eu vou te falar, eu aprendi mesmo, até minha esposa tinha falado o seguinte, você vai entender direito, porque ela fez lá a questão de curso de direito, e tal, faculdade é uma coisa. Mas vocês estavam em Goiânia, a Graciela já era formada, você casou com ela, já era formada já? Já, ela formou em 2012, ela, em 2013. Maca, assim, ela já, na verdade, eu conheço a Graciela, já vai fazer 13 anos, cara. Nossa, já tem um tempão já, tem um tempão. Muito tempo, já namoro, desde, desde moleque mesmo. Você veio pra cá, trouxe ela, e vocês pensam em voltar ou não? Não, hoje não, não. Hoje, graças a Deus, ela também passou, ela passou, ela fez esse último concurso aí, na verdade, o concurso dela foi em 2019. Sim, teve aquela questão da suspensão e tal, aí o pessoal esperou. E isso que é difícil, é trabalhar na pessoa, questão da ansiedade, que eu tô te falando, E ela queria desistir várias vezes, cara. Ela falou, não, chega, isso nem é pra mim, isso é sinal. Mas não é assim, cara. É que nem a gente fala, tem que trabalhar muito psicológico. O problema de você passar, o sinal de você estar estudando, o que mais é a dificuldade, é a questão da mente, é a cabeça sua ali, é você estar preparado psicologicamente pra aquilo ali, entendeu? Que é o mais difícil, eu acho. Você começar a treinar a sua cabeça, é difícil demais. Sim. É uma questão de fatores, tem um fator do que o cara tem que aprender. Dentro do nosso projeto de construção de aprendizado, eu costumo difundir pros alunos, que a gente tem três pilares, a gente tem que trabalhar. Isso não é só pro cara que quer passar em concurso, mas pro cara que quer construir e atingir, na verdade, o cara que quer atingir algum objetivo da vida dele, ele tem três pilares. Primeira coisa, o quê? Então vamos trazer pro nosso meio aqui de concurso o quê? O que você vai estudar? Então você necessita, você falou, você necessita de um material bacana, de um material mesurado, beleza. Mas você também necessita de saber como você vai estudar, porque não adianta eu te jogar um caminhão de material, você se vira. Toma aí, vídeo alta, se vira, tá? Pode pegar o melhor material possível, mas se eu não tiver o livro de estudar. Vamos transferir agora, pro nicho do esporte. Pro... Beleza. Então você sabe o que você quer. Não, eu quero ter um chefe mais massa, por saúde, ou então eu quero fazer uma competição, alguma coisa nesse sentido. Beleza. Então você já sabe o quê, o que você tem que fazer. Você tem que treinar e tal. Você sabe que você tem que comer esse objetivo. Tá pronto, você sabe o quê, você recebeu o quê? Você recebeu a cadenguinha, beleza. Aí você também recebeu um monte de comida, um monte de suplemento, remédio e tal, só que você não sabe como utilizar. Então você tem que aprender como utilizar, como treinar, tem horário de descanso, tem horário de treino, tem horário de alimentação, é aprendizado. Só que ainda tem um terceiro fator, que eu... Aí que constrói o tripé. A gente tá conversando com vocês aqui, tem uma câmera, e essa câmera tá no meio de um tripé, não é? Se eu tirar algum, algum dessa base aqui, algum desses pilares, a câmera vai caindo, vai? Então a gente entra com o terceiro fator, que é a questão emocional. O cara sem emocional, ele treina todo dia? O cara sem emocional, ele consegue passar em um curso? Eu ouço falar que eu acho que é a parte mais difícil. Sim. É a parte mais difícil. Elas são interdependentes, né? Então tem como você conseguir atingir o que você quer sem um desses pilares. Você precisa deles. Só que o mais difícil acaba se tornando esse mesmo, porque é uma questão mais psicológica, emocional. Aparecem muitos os problemas externos também, né? Você não tem só aquilo ali, né? Claro. Acaba que tem outros problemas que no decorrer do dia a dia vai acontecendo. Isso daí, se a pessoa não tiver muito foco naquele objetivo dela ali, acaba deixando de lado. Sim, claro. E vai ficar só um sonho, só uma vontade. Só. Hoje mesmo eu recebi inúmeros, inúmeros ali, mensagens no Instagram, as pessoas falam, não, cara, isso daí era meu sonho e tal, mas eu peguei no meio do caminho, aconteceu tal coisa, desisti, entendeu? Assim, pra você que tá vendo aí, esse é o recado. não deixa acontecer isso, entendeu? Se você tá com idade, por exemplo, você quer polícia, você quer polícia penal, independente, só um concurso. Pra galera que talvez não quer ser polícia, mas quer seguir no esporte, a gente tem seguidores, você vai assistir na gente também. Tudo é questão de objetivo, é você colocar aquilo ali que você quer, entendeu? e percorrer aquele caminho ali. É esse ponto. Porque o cara acha que talvez a vida de quem chegou lá não tem buracos no caminho, mas a vida de todo mundo tem buracos, a vida de todo mundo tem problema, a diferença é que quem chegou lá se deparou com o problema e ou pulou esse buraco, ou desviou, criou um caminho novo, jogou água em cima e passou em cima, esse cara, ele deu conta de sair. Esse cara, ele deu conta de sair. Pra ele chegar lá, ele vai ter que dar um pulo dele, vai ter que dar um jeito. Ou ele chora e volta pra trás, chorando, ou então ele segue em frente. Justamente. A diferença é só essa, é o cara que desistiu e o cara que chega lá, o cara que conquista. É isso mesmo. Porque o fracasso, eu diria que ele é até necessário pra você atingir o sucesso. Só que qual que é a diferença então, ao contrário, pra você, qual que é o contrário de sucesso? É o fracasso, sem dúvida. Então a definição melhor, ao contrário de sucesso, não seria o fracasso, mas sim a desistência. Também. Porque o cara, às vezes, até fracassa, até fracassa. Mas o cara que fracassa, e ele errou, agora ele sabe uma das formas, se ele fazer de novo, não vai dar certo. Então agora ele tem que fazer diferente. Ele errou de novo, ele sabe mais uma forma que não dá certo. Se ele fazer uma terceira, talvez vai, a quinta, a sexta, e uma hora ele vai chegar. Mas se ele desistir, ele vai chegar lá? Não. Acabou. Aí ele não vai chegar lá. Então eu diria que ao contrário, seria a desistência. E o fracasso, talvez, é até o meio necessário para se atingir o processo. Se ele não conseguir. Porque, por exemplo, toda competição sua, pode ser que você ganhe em primeiro lugar, mas você vai ter aquele ponto que você vai falar. A gente é perfeccionista, muitas vezes, conosco. A gente é autocrítico. Então tem muita coisa, cara, eu até ganhei, mas eu não fiquei satisfeito com aquela coisa. Dá para melhorar na próxima, isso dá para fazer isso. A gente se cobra muito, só para você ter noção hoje que eu estou em fase de preparação. Vai ter um campeonato agora Muscle e Constance. Campeonato Internacional que vai acontecer aqui em Berlândia. Esse é internacional? Isso. Bacana. Vai ser 18 de setembro aqui. E tipo, é um concurso muito, é um campeonato muito importante. E assim, qual que era a minha ideia? Eu vou entrar nesse trem e vamos ver o que vira. Eu vou dar o meu melhor e pronto, foda-se. Vamos ver o que acontece. Mas, é que nem você estava lá, a gente é muito perfeccionista, a gente gosta muito de detalhes, a gente se cobra muito. Só para você ter noção, é que nem a gente estava falando no começo. Esse campeonato, eu não estou me preparando dele agora, eu já tenho antes que eu estou me preparando para ele. Nem sabia que ele ia existir, mas eu estava me preparando para ele. É a famosa constância, entendeu? É aquilo ali, é você nunca desistir daquilo que você almeja, entendeu? Aí, ou seja, é um campeonato muito importante e eu resolvi nesse campeonato meio que de última hora, mas mesmo assim, graças a Deus, está dando tudo certo aí. Mas assim, só para você ter noção hoje que jeito que está sendo a minha vida aí, hoje eu estou acordando por volta de 6 horas da manhã, vou lá, faço cardio, corrido ali, talvez uma hora de escada, ou se não, uma hora caminhando, dá uns 6 quilômetros mais ou menos, à tarde eu vou treinar, depois eu faço cardio de novo. porque como está muito em cima da hora ali, você precisa chegar aquele resultado, entendeu? Mas assim, as pessoas só veem aquela parte boa, não veem a trajetória, não veem as etapas que a gente costuma falar aí, só que é a parte mais boa. Tranquilo. Deixa eu te falar, tem alguma ocorrência que você pode pontuar aí, que foi uma ocorrência meio diferenciada, que marcou aí nessa trajetória sua de polícia e tal. Cara, tem uma ocorrência, assim, participei de várias ocorrências aí, tem aquelas ocorrências de troca de tiro, que é mais tenhas e tal, mas graças a Deus nenhum colega meu aí foi atingir mesmo só o vagabundo aí, a gente repelindo a injusta agressão dele ali, mas assim, uma ocorrência que eu não, de todas as ocorrências que já teve, cara, de todas as ocorrências que já teve, uma que não sai da minha cabeça que fixou, esse vagabundo morreu por mim, daí, problema deles, daí nunca, eventualidade, normal, acontece, dia a dia, mas uma ocorrência que não sai da minha cabeça era de uma criancinha, cara, que tinha sido atropelada, sabe, aquilo ali mexeu muito o meio, eu lembro que ela tava brincando, a criança foi atropelada por terceiro, por terceiro, tava brincando na bicicletinha dela ali, todo mundo se cuida ali dos pais ali, acabou, o cara pegou e atropelou, e essa criança assim, ela com a cabeça no chão assim, meio, sangrando muito e tal, já coagulando sangue ali, e eu tentando conversar com ela ali pra ela ficar com a cabeça assim quietinha, né, pra não mexer ali, pra esperar os bombeiros, e a pessoa não sabia o que 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 tá acontecendo, entendeu, sentindo dor, nossa, assim, é uma ocorrência que mais fica sozinha mesmo. É uma ocorrência que mais fica sozinha na sua cabeça. E o desfecho, o que aconteceu com a criança? Foi socorrida? Graças a Deus, a criança foi socorrida, depois ela, eu fiquei sabendo, eu queria saber como que tava, a questão, mas deu tudo certo ali, eu não tenho nenhum dano maior não, mas tá viva, graças a Deus. Mas assim, é as coisas do dia a dia. Bacana. O pessoal às vezes acha que as maiores, não é maiores, mas as que mais marcam são as ocorrências com mais ação, aquelas ocorrências de troca de tiro, mas na verdade, a gente é ser humano, então acaba que você tem sentimentos, então às vezes a ocorrência que marca, não é aquela ocorrência que teve mais ação, porque às vezes aquela que teve mais ação é uma ocorrência que não saiu do cotidiano, mas talvez, isso foi normal dela, mas talvez, igual você falou, uma ocorrência que foi mais uma coisa que aconteceu, uma eventualidade, um contato com a criança que tava colisionada, acabou que venga bem, infelizmente foi salva e tal, e deu tudo certo. Mas essas ocorrências de mais ação, é nessas horas também que você tem que estar preparado pra isso, o curso de formação, o curso operacional, ele te prepara pra isso, porque assim, as pessoas talvez não entendem, mas ali você tem milésimos de segundo pra você responder, e dependendo da sua resposta, da sua ação, ou você morre, ou senão o terceiro morre, entendeu? Isso, é. É muita responsabilidade, é um poder muito grande, mas é também uma prerrogativa muito grande. As pessoas acham assim que... O cara tem uma restrição muito grande também. Ah, é sem dúvida, as pessoas acham o seguinte, que eu quero ser polícia, eu já fui assim, né cara? Talvez você já foi, eu quero ser polícia pra pôr a arma na cintura e pronto, ficar pagando dinheiro, cara. A maioria. Eu vou te falar, isso daí é a parte mais difícil, é você, uma arma, você tem uma arma pior do que um filho, cara. Sim, cara. É uma responsabilidade muito grande. E é tipo assim, o pessoal acha que, às vezes igual o pessoal entra nessas discussões de política e tal, esses mimem aí, não, liberar armamento, não pode, população não tá preparada. Cara, só que é uma coisa que é tipo assim, eu vou dar um exemplo prático. Todo mundo, às vezes o cara pode ser o mais relaxado do mundo, o mais relaxado do mundo. Bota uma chave, sei lá, de um carro de, sei lá, dois milhões de reais na mão desse cara. Muitas vezes esse cara não vai querer nem andar, se é amigo do cara, falou, se for um cara responsável, 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 é mais ou menos a mesma coisa, é mais ou menos a mesma coisa. Bota uma criança sua, seu filho na mão do cara, falou, você olha pra mim rapidinho, o cara pode não ter, nunca pegou uma criança, mas ele não vai ter responsabilidade. É a mesma coisa, o cara pega uma arma, todo mundo acha, não, mas o cara não tá preparado. Cara, no momento que você tá com aquilo na sua mão, sua cabeça muda. E não muda no sentido de você achar que é mais que alguém, de você achar que, cara, é pelo contrário, é muito ruim você tá com a coisa, é uma responsabilidade que é complicada. Porque assim, não é porque você tá armado que quer dizer que você vai usar ali, situação que não tem como você usar. Não vai, não vai. Se você usar, talvez você tenha situação que você não vai poder usar porque você vai acertar, você pode acertar a terceira, ou se não, porque a pessoa já te enquadrou, ou pelo olhar dela já sabe que você tá armado, se você for tirar ali, talvez você já vai levar um tiro, ou se não acertar outra pessoa. Outra coisa. Você tem que pensar o redor. Isso muda tudo na nossa vida. Por exemplo, a gente vai pra uma festinha, um happy hour aí e tal, tem uma piscininha lá, você vai cair na piscina? Tem jeito. Onde é que você vai pôr sua arma? Não tem jeito, né? O cara tá lá na faculdade, o cara tá lá na faculdade, eles são andarmados, polícia são andarmados. Você tem que apresentar o trabalho lá, de camisa social, talvez você não tem como ver lá a arma. Como é que você vai apresentar esse trabalho? Tem que dar seus pulsos, não é? É difícil, velho. Não é complicado? Muda totalmente sua vida, muda totalmente sua vida. Assim, você vai criando responsabilidade automática, entendeu? Isso é o normal das pessoas. Você começa a pensar na... E outra, só pra você ter noção, só uma curiosidade mesmo, eu, a maioria das pessoas é assim, eu não julgo quem que pensa assim não, porque eu também pensava assim, ah, vou querer andar armado com falta de conhecimento. É falta de conhecimento, né? É falta de conhecimento. Só pra você ter noção, antigamente, quando eu não andava armado, quando eu não era polícia, qualquer briguinha em trânsito eu discutia e tal, brigava. Hoje em dia, hoje que eu andava armado, às vezes as pessoas ficam de briga, vem falar alguma coisa pra mim, talvez eu fecho, talvez aconteça alguma situação de normalidade. É melhor você levar assim. Hoje eu fico caladinho, cara, assim, porque se você sabe que você tá com a arma, o cara vai... Ao invés de você crescer, você faz e diminuir. Você faz e diminuir. Porque se... Pra evitar problema, né? Se der um problema maior, pode ser que você tem que usar. E se você tiver que usar, você vai ter que responder. Então pode ser muito pior do que você ir embora quietinho. Sem falar uma questão de ocorrência, eu lembrei de uma que aconteceu semana passada. Só que eu tava... Eu tava paisando, né? Só pra você ver como é que é as coisas. Só pra você ver que é interessante também. Eu tava voltando da academia e nesse dia eu não fui armado. Não sei porquê. Geralmente eu costumia armar a academia. Aí, nesse dia eu não fui armado. Eu voltando da academia, cara, isso foi semana passada. Deve ter uns 4, 5 dias isso aí. Voltando da academia, bem na Rondão Pacheco, no finalzinho ali, perto do Beira Rio ali. Aí pegou o cara... Eu na moto, no cantinho assim, como eu tava mais devagar, tava pela direita. Aí pegou e passou um carro do meu lado, tirando quase, se eu não jogasse a moto e ia me atropelar. Sim. Aí eu peguei, o cara viu que o carro pegou assim, pegou, deu uma freada, parei do lado dele assim. Aí eu falei assim, olha, cara, tá doido andando desse jeito aí? Aí o cara pegou e mostrou a arma pra mim. E eu na moto, eu peguei desarmado, aí eu peguei e tipo assim, o vidro de trás dele tava fechado e era muito escuro. Sim. E só tava aberto o vidro da frente, do lado do passageiro ali. Aí eu só vi que só tinha ele. Aí beleza, eu comecei a fazer esse contato com as guarnições gelas, peguei e tá no tal lugar, tal lugar, tal lugar. Acabou que depois de uma meia hora ali naquela correria, início, o cara, ele pegava, porque ele viu que eu tava seguindo ele, aí o que ele pegava e fazia? Ele pegava, dava a volta e via o meu rumo, eu desarmado, né cara? Como é que faz? Eu tive que passar fora. Aí eu peguei, no que ele vazava, ele ia entrar pra uma rua, eu pegava e ia passando as coordenadas pra fazer equipe. Acabou que abordou ele. Beleza, resumindo, abordou o carro, no que foi ver a arma era um simulacro. Simulacro perfeito, peso, cara, tanto que no que ele mostrou a arma, até passei pros meninos, falei assim, caralho, já 2C, passei pros meninos. Aí beleza, aí no que abordou o cara, o carro lá, com o cara, no que vê, desce, uma criança mais ou menos uns 4 ou 5 anos atrás e a sogra do cara no banco de trás, pelo vidro escuro que eu não tinha visto. Aí eu pensando comigo depois, cara, eu falei assim, velho, se eu tivesse armado... Ainda bem que você não tava armado. Ainda bem que eu não tava armado. Porque se eu não tivesse armado, com certeza, o cara apontou a arma ali, eu ia tirar dele na hora, e ele poderia ir pegar a lança na sobra. E o cara tava com o celular, simulado, pagando embuste, nada. Pagando embuste, cara, e assim, as coisas acontecem com o momento de Deus mesmo, tem hora que é pra evitar o problema, entendeu? Mas, graças a Deus lá, o cara foi preso também e acabou que deu certo a ocorrência lá. Mas é isso aí, é só pra você ter noção como que é o dia a dia, como que é o dia a dia nosso. Porque assim, velho, hoje em dia, a gente não é polícia só ali no horário de seleção, é 24 horas. Tem certeza, você já largou de sair em certo lugar, porque a gente não dá pra ir. É uma transição de vida, não dá pra, talvez, às vezes, até o cara tem que largar vínculo de amizades, talvez, que não dá. Você não precisa, tipo assim, virar inimigo do cara, mas não é combativo, você não dá mais daquela galera. O tempo vai excluindo isso automático. Sim, automático. Cara, são cíclicos, por exemplo, igual por exemplo, semelhante ao cara que é solteiro, ele tem os amigos solteiros, aí o cara vira casado. Agora, os amigos vão ser amigos casados, porque não dá pra sair com aquele amigo solteiro, não dá pra sair naquelas coisas baladinhas, vai dar errado. O amigo solteiro vai arrumar uma amiga, sei lá, uma peguete lá que tem uma amiga que às vezes vai causar um problema em sua relação também, também é doeador, é sempre nesse sentido. Por quê? Porque é incompatível, porque os cenários são incompatíveis. Da mesma maneira que não dá pra um polícia andar com mala, não dá, é incompatível. Também tem locais, tem um local que é local de, sei lá, sede de tráfego, local onde só tem vagabundo, só tem mala lá. Não dá, cara, pra você frequentar esse local, é incompatível também. E é isso que as pessoas não sabem, né? Tipo assim, a pessoa, ah, eu quero virar a polícia, eu quero fazer isso, quero andar armado, mas assim, não sabe de toda essa tragédia, entendeu? Tem todas essas eventualidades. Não sabe dessas respostas, essas eventualidades, cara, é muita responsabilidade. Sim, não tem responsabilidade. Você vire algo diferente de tudo, não, a gente tem uma vida normal, vida normal, vida que segue. Mas tem algumas agestações, algumas escolhas que a partir do momento que você tomou essa decisão, sua vida vai mudar demais. É muito benefício, muita coisa boa para a vida, estabilidade, salário bacana, condição, você poder fazer uma viagem, comprar um carro bacana, talvez comprar a casa e tal, porque tem a questão da estabilidade, progressão de carreira, então sua vida vai mudar. Vai mudar. E vai mudar mesmo. Tanto questões boas, quanto também algumas diferenciações, porque não dá, não dá para fazer as mesmas coisas e querer ter resultados diferentes. Não, eu tenho que parar e começar a mudar. Justamente, é isso aí mesmo. Não, tranquilo. Sem dúvida. Top demais, Ramon, deixa uma mensagem final para a galera aí, o que você queria falar aí para o cara que está querendo ser polícia, para o concurseiro aí, ou que seja o aspirante, a atleta aí e tal, que está achando a gente, seus seguidores, pode mandar uma mensagem para os seus seguidores aí. Direto, eu coloco nas caixinhas de perguntas lá e o pessoal me cobra muito, a questão de, até de uma delas, a gente tentou combinar cinco vezes aí, a questão de... Pô, foi ralar, senhor, existe um podcast que quase não saia, aproveita. Proveio, que esse aqui foi difícil para dar certo os horários. Mas assim, o recado, a questão dos concurseiros aí é, cara, não desista, entendeu? Se é isso que você quer, você também tem que ter noção de o que você quer, né? Não é, ah, eu acho que eu quero isso, eu acho que eu quero ter aquilo, entendeu? E quando a pessoa sabe o que quer, ela corre atrás, entendeu? Independente, você vai ter milhares de múltiplos para você desistir, outras forças aí, externa que vai acontecer, problemas externos, entendeu? Isso é normal do dia a dia. E tipo assim, o que eu quero te dizer é o seguinte, que não desista, entendeu? Pega firme, procura ajuda, entendeu? Não vai sozinho nessa caminhada que você vai perder tempo, você não vai conseguir, ou seja, você pode até conseguir, mas vai levar muito tempo para você chegar naquele nível que você poderia economizar tempo. A regra do concurso é o quê? Economizar tempo, né? Até porque você não tem tempo para ficar perdendo, cara. Eu costumo falar sempre que quem passa o concurso não é quem estudou mais tempo, quem tem mais dinheiro, quem tem mais tempo para estudar, não, é quem acerta mais questões. Quem acerta mais questões. Então o cara tem que aprender a acertar mais questões. E tem que economizar tempo também. E isso, ou seja, pega experiência de quem já foi aprovado, de quem já tem experiência na área de concurso, entendeu? Mas assim, não desista, pega firme o seu objetivo aí. Não é fácil, eu sei que não é. Eu estudava aí por volta, quando eu estava de foco, eu estudava 10 a 14 horas por dia, entendeu? Porque tinha dias que você não estudava por conta de escala, eu tinha que compensar. Eu tinha que compensar. Porque tinha cara estudando mais todos os dias. Chega um momento, velho, que sua cabeça está tão preparada que você não sabe nem que dia que é, que você é final de semana. Eu estava estudando Natal, você não preocupa, porque você tem um foco, um objetivo, você quer um objetivo, um foco, você está preocupado com o resto. Quando você quer algo, você consegue. Isso sempre fez em minha vida e sempre deu certo. Eu acredito na vida dos outros também, mas sim, claro. Agora, questão de academia, questão de você querer mudar seu corpo, independente do seu objetivo, se é questão estética, se é questão de saúde, o que eu posso te falar é o seguinte, tudo depende de foco e disciplina, entendeu? Você não vai conseguir o resultado dentro de dois meses, você não vai conseguir o resultado dentro de três meses, pode até conseguir, mas você vai perder aquele resultado, ou seja, você tem que ter uma constância na sua vida, entendeu? Não é aquilo que, ou seja, você tem que perceber que você está fazendo aquilo, não é para aqui dois meses, ou se não, não é para o verão, geralmente as pessoas aí... É o cara que quer emagrecer para o carnaval, quer emagrecer para o ano novo. Justamente, você tem que fazer isso, é por você mesmo, entendeu? É o ano todo, é por constância mesmo, é você... Quando você chegar naquele resultado ali, é só administrar, você vai ter uma vida melhor, mais saudável, você vai estar satisfeito com você mesmo, com o seu corpo, com a sua mente também. Sim. Bacana. Acho que é isso aí mesmo. Top, top demais. Senhores, esse foi mais um podcast aí com o nosso atleta e soldado da Polícia Militar, Ramon, tá ok? Aguardem os próximos, virão outros podcasts. Abraço! Até a próxima.